Em um universo onde tudo é cíclico, quando se chega ao ponto máximo de alguma coisa, não há outra opção a não ser diminuir, e aquilo que chega ao seu ponto mínimo deve por força voltar a crescer. Ao longo da história, o ser humano sempre rendeu homenagens ao chamado astro-rei, uma estrela como qualquer outra, mas que, para nós, é a mais especial, o sol. Sem ele, a vida em nosso planeta, assim como nós a conhecemos, não existiria. É a fonte de energia que anima, direta ou indiretamente, a todos os seres vivos. Não causa estranhamento, então, que diferentes culturas ao longo da história tenham considerado o sol como a personificação de Deus. Existe um fenômeno astronômico, conhecido como solstício, que se relaciona com a posição do sol no Equador Celeste. O nome vem do latim solstitium, sol quieto. Os solstícios são os momentos do ano nos quais o sol alcança sua maior ou menor altura aparente no céu, e a duração do dia e da noite são as maiores do ano, respectivamente. Normalmente, identificamos o verão com ideias de luz, alegria, calor e fertilidade, enquanto associamos o inverno com a escuridão, a tristeza, o feio e a esterilidade. Mas, na verdade, os dois solstícios possuem um aspecto simbólico totalmente oposto às ideias que trazem à nossa mente o verão e o inverno, pois, em um universo onde tudo é cíclico, quando se chega ao ponto máximo de alguma coisa, não há outra opção a não ser diminuir. E aquilo que chega ao seu ponto mínimo deve, por força, recomeçar a crescer. Por esse motivo, o solstício de verão aponta o momento de pico no qual o sol, que atingiu o seu máximo esplendor, deve começar a diminuir, até o solstício de inverno, no qual, chegando ao mínimo de luz, começará a aumentar. Pelo fato do solstício de inverno ser visto como uma inversão do retrocesso da presença do sol no céu, é comum ser associado ao nascimento e reencarnação de deuses solares em distintas culturas. Baseados no solstício de inverno, foi celebrado o nascimento do ano, um novo começo. É por isso que muitas tradições, no começo do ano, a sociedade se regenera por meio de ritos e de expulsão do mal e da recriação da ordem. A própria palavra rito é por si só significativa, deriva do sânscrito rita, que significa ordem, lei estabelecida pela divindade no momento da criação do universo. Por meio do rito, se repete o gesto primordial do Deus Criador. É um momento mágico, onde o tempo para em um eterno presente, onde aquilo que foi, é e será, revive novamente. Assim, em cada rito, em cada celebração dos solstícios, estamos, mesmo que inconscientemente, repetindo um ato cosmogônico e representando a eterna luta entre a luz e a escuridão, assim como já fizeram os homens e mulheres desde a origem dos tempos. A festividade relacionada com o solstício de inverno mais popular na atualidade é o Natal. Historicamente, a data real do nascimento de Jesus Cristo é desconhecida. Foi celebrada em várias datas, mas, no ano de 354, foi alterada para a festividade solar do início do inverno, dia 25 de dezembro, fazendo com que coincidisse com as festas saturnais. No fim destas, no dia 25 de dezembro, celebrava-se o nascimento do sol, Natalis Solis Invictus, o nascimento do sol invencível, o dia do sol invicto, personificado pelo deus Mitra. No dia 25 de dezembro, celebrava-se, entre os persas e, posteriormente em Roma, o nascimento de Mitra, divindade que também havia nascido em uma gruta, sobre um presépio. Entre os assírios, comemorava-se o nascimento de Adonis, no dia 25 de dezembro, assim como o de Tamuos, na Babilônia. Também coincide com a data conhecida entre os egípcios como o nascimento do infante Oros. Era exposta perante as multidões uma imagem tirada do santuário para representar o nascimento da luz e da vida. Esta alegoria foi tomada pelos gregos, que também celebravam o nascimento de Dionísio, ou Baco, no dia 25 de dezembro, quando ele nasceu de uma virgem, a Magna Mater. Na mesma data, nasce entre os nórdicos o deus Freir, filho de Odin e Friga. Freir é o regente da luz celestial, em cuja honra se acendiam fogueiras e se distribuíam coroas de visco. Na antiga Escandinávia, quando chegava a noite do dia 24, eram acesas fogueiras de Jul ou Iuli. Essa festa era conhecida como Madranegt, na língua saxã, e tinha como fundamento o nascimento do sol. Igualmente como nas antigas lendas germânicas, era cultuado Norgagest e Helg, também nascidos num dia 25 de dezembro. Norgagest é visitado pelos três reis do destino, Odin, Oir e Loki. Já Helg é visitado pelos três irmãos ferreiros, dos quais recebe presentes. Há também o Festival do Solstício de Inverno, ou o Extremo de Inverno, Festival Dongzi, ou Tiji. É um dos mais importantes festivais celebrados na China e em outros países asiáticos, por volta do dia 21 de dezembro. Esse período condiz com o momento em que o sol é mais fraco e a luz do dia dura menos. As origens deste festival relacionam-se ao yin e yang, ao equilíbrio e harmonia do cosmos. No Hemisfério Sul, encontramos o Inti Raimi, ou a Festa do Sol. É uma cerimônia religiosa do Império Inca, honrando o deus Sol Inti. Também marcou o Solstício de Inverno e um novo ano nos Andes do Hemisfério Sul. A Noite de São João é uma festividade de origem muito antiga que costuma estar ligada a acender fogueiras e fogos. Ligada com as celebrações que celebravam a chegada do solstício de verão no Hemisfério Norte, cujo principal ritual era acender uma fogueira. A finalidade desse ritual era dar mais força ao sol, que, a partir desses dias, ia se tornando mais fraco, pois os dias iam ficando mais curtos, até o solstício de inverno. Simbolicamente, o fogo também possui uma função purificadora nas pessoas que o contemplam. É celebrada em muitos locais da Europa, mas especialmente na Espanha, Portugal, as Ilhas Britânicas e os países nórdicos. A celebração do solstício e, portanto, do sol, é uma forma de relembrar a importância do astro-rei e seus ciclos nas nossas vidas. Um sol que, segundo afirmava Platão, é, de certa forma, a representação mais evidente da ideia da divindade e da ideia do bem. As reflexões desse podcast foram baseadas no artigo O Mistério do Sol nas Diferentes Culturas, de Flávio Bettio, que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse em temas relacionados à filosofia, ciência, história, arte, entre em contato com a gente. Sou o professor Uibirá Silva Barreto, voluntário da Nova Acrópole. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL